Nesta terça-feira a Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista realizou mais uma sessão ordinária. Entre os assuntos da noite, os parlamentares reforçaram sobre a importância da fiscalização da lei que regulamenta o volume do som na região do Lago do Taboão. Os vereadores debateram diversas questões relacionadas ao município. O excesso de barulho nos finais de semana no Lago do Taboão foi o assunto do vereador Arnaldo de Carvalho Pinto, que apontou a necessidade de fiscalização, já que existe lei que regulamenta o uso de som naquela região. Se ela não for aplicada e nada for fiscalizado, ninguém se diverte direito e nem aqueles que moram conseguem ter o sossego e o descanso necessário dentro das suas residências para morar num local nobre, bonito, como aquele, a região do Lago do Taboão. Portanto, nós temos recebido reclamações das pessoas de viva voz, através de e-mails, e a gente sabe o quanto essas pessoas estão bravas e esse relacionamento entre elas está ficando complicado, tanto daqueles que têm comércio e aqueles que divertem lá, do que os moradores. E se o poder público municipal não interferir nesse relacionamento, nós estamos prevendo algo de grave ali. Porque você sabe que quando não há interferência de uma autoridade numa discussão entre pessoas ou entre grupos de pessoas, pode haver sérios problemas. Bete Chedi chamou a atenção para a necessidade de construção de mais creches na cidade e de reforma e construção de escolas estaduais. Nós estivemos na FTE novamente essa semana com o presidente e ele pediu que a gente fosse à prefeitura para que o prefeito indicasse essa área, uma área de 2 mil metros para uma construção de 800 metros, para abrigar 150 crianças e que vai ter fraudário, lactário e também, na oportunidade, pudemos falar a respeito das escolas estaduais. E nós estamos pedindo para a escola do Toró, a Sebastião Camargo, uma reforma urgente e também a construção de uma nova escola no Parque dos Estados. Régis Lemos comentou a importância da atuação da Defesa Civil e elogiou a participação de Helene Terron na Tribuna Livre, que, inscrita por ele, falou dos trabalhos do Sistema Nacional de Defesa Civil. Realmente ela deu uma aula de quase uma hora sobre defesa civil, sobre os vários aspectos e é interessante que quem pôde acompanhar pela internet soube, pôde avaliar a grandeza que é a defesa civil em benefício de uma cidade para evitar problemas até da própria gripe. Toninho Monteiro comentou as mais de 5 mil multas aplicadas no trânsito de Bragança por um único agente da Guarda Municipal. Ele chegava e multava às vezes ele mesmo seis vezes a mesma pessoa e no total dessas multas deu 5 mil e 63 multas. Então o que eu faço? O que eu estou orientando? Que as pessoas que quiserem fazer o levantamento das multas desde 2008 a 2010, que ele foi mandado embora, ver se não tem esse número de agente de trânsito na notificação da multa. Pode ir lá na Secretaria de Trânsito e falar que eu queria fazer o levantamento das multas que eu tive em 2008, 2009 e 2010. Ou procurar a Câmara Municipal aqui e recorrer para receber o dinheiro de volta, porque aquela pessoa não estava apta para multar, fazer as multas que ele fez para os proprietários de veículos de Bragança Paulista ou que seja de fora. Outros assuntos como a implantação do curso de inglês na rede municipal e a reforma do antigo teatro Carlos Gomes também foram discutidos na noite. A segunda parte da reportagem da Câmara você confere na edição inédita do Altiora Jornal desta quinta-feira às 7 da noite. Bom, agora vamos de emprego. Confira algumas vagas disponíveis no pátio de Bragança Paulista. Camareiro, ajudante de cozinha, padeiro, açougueiro, operador de caixa, empregada doméstica para morar no local, forjador, inspetor de qualidade e torneiro ferramenteiro. Os interessados devem comparecer ao pátio portando RG, CPF e comprovante de residência. Horário de funcionamento é das 9 da manhã às 4 da tarde. O pátio em Bragança fica na Avenida Antônio Pires Pimentel, 2015, no centro. Quinta-feira continua com temperaturas amenas em diversas partes do Brasil. No sul, todas as áreas amanhecem com frio. Ainda há previsão de geada entre a Serra Gaúcha e o sul do Paraná. A temperatura entra em elevação durante a tarde. No nordeste, o sol brilha forte e o tempo fica firme, com calor intenso e baixa umidade do ar em várias cidades. No centro-oeste do país, a temperatura sobe rápido e faz calor. Não há condições para chuva. No norte, o sol também predomina, mas a nebulosidade aumenta e há previsão de bancadas de chuva a partir da tarde. Já no sudeste, todas as áreas ainda ficam com temperatura amena pela manhã, mas o frio diminui. Nos principais centros econômicos do estado, o sol aparece sempre entre muitas nuvens. A mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 22 graus em Campinas. Aqui na região Bragantina, o sol predomina em grande parte da tarde e as temperaturas começam a subir. Os termômetros oscilam entre a mínima de 9 graus em Extrema e a máxima de 23 graus em Atibaia e Bragança Paulista. Jussara. Bom, e o Conselho Nacional das Igrejas e o Movimento de Fraternidade de Igrejas Cristãs de Bragança e região realizam a partir de domingo as celebrações da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2011. O repórter Danilo Aguiar é quem conta os detalhes pra gente. Danilo. Muito bem, Jussara. E a Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos já é realizada no mundo há 103 anos. A cada ano, uma comunidade cristã prepara as celebrações para a união dos fiéis. Eu converso agora com Dom Francisco, Bispo da Igreja Anglicana. Dom Francisco, qual o tema escolhido para este ano? O tema escolhido para este ano é oração, que realmente une os cristãos. Foi escolhido pela Comunidade de Jerusalém mesmo, baseado em Atos Apóstolos, capítulo 2. E nós temos a oração como aquilo que nos une, não aquilo que nos desune. Nós temos que ter algo para nos unir e a oração é o que realmente nos une. Qualquer programação feita para esta semana aqui em Bragança Paulista? Sim. Dia 5, nós teremos a abertura da semana na Catedral de Ocesana, às 19h30. No dia 6, cada um está orando na sua comunidade. No dia 7, na terça-feira, na Comunidade Apostólica Nova Aliança, às 20h, lá no Parque dos Estados. No dia 7, nós teremos na Comunidade Nova Aliança, que é na terça-feira. Na quarta-feira, aqui, na nossa comunidade anglicana, em Bragança Paulista. Na quinta-feira, nós também estaremos orando cada um na sua própria comunidade. Na sexta-feira, no dia 10, nós estaremos na paróquia Nossa Senhora da Esperança, lá no nosso teto. E no dia 11, que é o encerramento, no sábado, nós estaremos em Atibaia, com a Igreja Presbiteriana Unida de Atibaia. Bispo, uma última pergunta para a gente finalizar a entrevista. A proposta é unir através da oração. Então, vale a pena a comunidade participar, é isso mesmo? Sim, vale a pena participar, porque a oração nos une. Então, nós temos que pegar pontos que nos unem. E muitas vezes, os homens querem pegar pontos que desunem. E nós, o nosso intuito é pegar pontos que nos unem. A oração une o cristão em um só Deus, um só Pai, um só Senhor. Tá certo, Bispo. Obrigado pelas informações. Jussara, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Bom, e a seguir terminam nesta sexta-feira as inscrições para o prêmio Ensaiando Um País Melhor. E veja ainda. Tropa de Elite 2 é o grande vencedor do décimo grande prêmio do cinema brasileiro. A cerimônia de premiação foi nesta terça, no Rio de Janeiro. Depois do intervalo. Até já. Tchau.